Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa noite, irmãos. Muito obrigado por ter vindo hoje à noite, porque o nosso professor deu uma aula sobre dilúvio hoje. E as perspectivas eram de ter um dilúvio, e a gente está sem ar, cara, esse que é o problema. Mas estamos aqui, muito bom ter você aqui hoje à noite. E eu vou repetir, o pastor Hernandes disse que sermão só fica bom depois de pregado 15 vezes. Mas eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o Salmo 27. Já falei aqui o ano passado, porque esse Salmo me encorajou muito essa semana. Eu fiz uns atendimentos pastorais aqui, e o povo está com medo, está apavorado. Pastor, o Brasil vai virar Venezuela? Se depender de mim, não. E se depender de Deus, também eu acho que não. Pastor, como é que vai ficar a situação econômica do país? Desemprego? Bolha da construção civil? Falei, meu irmão, eu não sei nem o que é isso. Porque é melhor ser ignorante para não sofrer, né? E aí, eu atendi a pessoa, ela estava desesperada, sem dormir, angustiada. E o anticristo? E a nova ordem mundial? Eu falei, não sei, meu irmão. Vocês têm encontrado gente aí ou não, assim? O que eu estou fazendo é o seguinte, quando o pessoal da direita manda vídeo para mim, eu mando para os da esquerda. E quando da esquerda, eu mando para a direita e deixo o pau quebrar. Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E agora eu estou seletivo também. Estou cortando os amigos dos atos rápidos, né? Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que trazer para a nossa vida diária a soberania de Deus. Se a nossa fé não fizer a diferença nesse mundo caótico, quem é que vai fazer a diferença? Então, nós precisamos expulsar da nossa mente, do nosso coração, o medo. O medo. Salmo 27. Vamos ler versos de 1 a 3 juntos. Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida? A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Vamos parar aí. Esse salmo foi escrito por Davi. E esse salmo serve para mostrar que eu e você precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus. E um grande comentarista bíblico, ele diz que esse salmo foi escrito para superarmos o medo das circunstâncias, o medo do fracasso e o medo do futuro. Tem mais de 3 mil tipos de medo catalogados, mas eu quero ficar só com esses três. Medo das circunstâncias, medo do fracasso e medo do futuro. E é muito interessante este salmo, porque esse salmo, ele começa com uma declaração de fé. Uma declaração de fé. E eu queria destacar aqui para vocês, eu estou usando essa revista aqui, mas foi eu que escrevi, tá? Vamos meditar no que Davi diz e ver se o Espírito Santo aplica isso no seu coração aqui nessa noite. porque eu chorei em cima desse salmo essa semana. Porque eu tenho que ter coragem e ainda tenho que encorajar os medrosos. O salmista diz, o Senhor é a minha luz. O que é que significa essa expressão? Primeiro, ele usa a expressão Senhor, que é a palavra Elohim. o Deus poderoso, que criou tudo do nada. A palavra Senhor, ele diz que Deus é o seu criador, é o seu dono, é o seu protetor. Ou seja, Deus, o Deus todo poderoso, é a minha luz. Observe que ele vai usar a expressão luz, que luz na Bíblia é uma descrição de Deus. Deus é luz. E não há nele sombra alguma. Luz significa vida. Luz significa direção. Luz significa conhecimento. Luz significa proteção. se nós pegarmos o sentido de luz na Bíblia, você vai descobrir que tudo aquilo que é significativo para a nossa existência vai encontrar significado nessa questão da luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Nós temos essa luz da vida. Nós temos Jesus. mas o que eu acho interessante nesse texto é que ele usa o pronome possessivo repetidamente. O Senhor é a minha luz, minha salvação, minha vida. Não é interessante isso? Ou seja, o nosso Deus não é um Deus distante. Esse Deus que é a minha luz, Ele está comigo. Ele é meu e eu sou dele. Amém? Então, há um pronome possessivo enfatizado aqui. É a mesma coisa que ele usa no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na primeira pessoa. Mas o Senhor também, o Senhor é a minha salvação. substantivo masculino e salvação e exar significa libertação, resgate, liberdade, bem-estar. Deus é poderoso, meus amados irmãos, para nos libertar de inimigos poderosos. De inimigos poderosos. quando Jesus veio e o berço em que cresceu o cristianismo, o mundo estava globalizado. Havia o poder religioso, que era Israel, havia o poder político e administrativo, que era o poder romano, e havia o poder cultural, que era o helenismo, os gregos. havia uma língua universal, havia um poder totalitário, havia um culto a César, e a igreja cresceu. E quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja o quê? Crescia. Então, nós precisamos vencer o medo, porque o Senhor é a nossa luz, ou a minha luz, e o Senhor também é a minha salvação. Mas a terceira coisa que ele usa aí, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Aqui há dois sentidos. Há um sentido de abrigo forte, de você se refugiar nesse local. Mas a ideia também de que esse Senhor é aquele que na minha fraqueza derrama a sua força. E eu posso dizer com o Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece. Ele faz forte alcançado. Ele restaura aqueles que não tem nenhum vigor. aquele que não se cansa, que não se fatiga, ele transmite graça na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. E ele está conosco. A palavra fortaleza indica que Deus que Deus pessoalmente é a ajuda, o socorro, a força de que nós precisamos. Por isso que Davi faz uma pergunta retórica. Pergunta retórica. o que ele diz aí? De quem terei medo? A quem temerei? Preste atenção. A lógica é para que nós sejamos de uma forma cognitiva, convencidos de que o Senhor é a nossa luz, de que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é a fortaleza da nossa vida. Então quando eu declaro isso, eu tenho que perguntar para mim mesmo, eu tenho que temer o que? De quem eu vou temer? E tem uma coisa muito importante. É que esse Deus que é a minha luz, que é a minha salvação, que é a minha vida, ele é chefe do exército do que? Celestiais. Ele, o Senhor dos exércitos está conosco. Ou seja, a nossa ajuda é sobrenatural. Quando a igreja foi perseguida pelos imperadores romanos, nós temos o caso lá de Atos capítulo 12, quando Tiago é morto, Pedro é solto, um anjo foi enviado também para tirar a vida de Herodes. Então, irmãos, descansa seu coração. fica com medo, não. Amém? Eu estou falando isso para você, mas estou pregando aqui com a mão gelada. 35 anos pregando, toda vez que eu vou pregar eu sinto os calafrios. Porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus é muito bela, é muito rica, mas se ela não se transforma em ação de confiança, não tem sentido nenhum para nós. Agora, quando Davi pergunta de quem terei medo ou a quem temerei, Davi conhecia três estratégias que os inimigos poderiam usar contra ele. ataque repentino como uma fera que devora a sua presa, um grande exército que se acampa e faz um forte cerco esperando a melhor hora para atacar, e a terceira, estourar uma guerra com ataques violentos e imprevisíveis. E o que Davi vai colocar aqui é, não importa a estratégia ou a tática do inimigo, o meu coração está em paz, o meu coração está confiante no Senhor. E aí eu queria que você observasse o versículo 3. Vamos ler comigo o versículo 3? Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei. Veja que ele usa as duas figuras, as duas estratégias principais, acampar para destruir, estourar uma guerra contra mim. E é bonito isso aqui, porque Davi diz que quando os inimigos do povo de Deus, da igreja de Deus se avança contra a igreja, eles é que tropeçam e caem. Eles é que tropeçam e caem. Se o propósito dos inimigos da igreja é destruir a igreja, eles não vão conseguir isso, eles não vão alcançar esse propósito. Não alcançarão. Não. 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 Agora, como é que a gente se apropria disso? Priorizando o nosso relacionamento pessoal o quê? Com Deus. Preste atenção. Eu posso fazer essas declarações teológicas com a maior confiança, mas como é que eu posso experimentar isso de forma prática na minha vida? Através de uma vida de comunhão com Deus. Uma vida devocional. veja o que que ele vai dizer aqui. Versículo 4 e 5. Vamos dar? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Pois no dia da diversidade ele me ocultará no seu pavilhão no reconte do seu tabernáculo me acolherá ele me acolherá sobre uma rocha. Veja que Davi ele diz uma coisa peço. Eu não peço duas nem três nem quatro. Uma coisa eu peço. E essa coisa que eu peço eu vou o que? Buscá-la. Eu vou persegui-la. Morar na casa do Senhor isso é impossível do ponto de vista geográfico. A ideia aqui é estar continuamente na presença de Deus todos os dias da minha vida com que propósito? Contemplar a beleza do Senhor. Irmãos Deus é Espírito e como é que ele contempla a beleza do Senhor? E aqui há um sentido não estético mas um sentido de desfrute. Ou seja é quando eu habito e eu busco o Senhor de todo o meu coração eu começo a experimentar das belezas de Deus da graça de Deus da misericórdia de Deus do privilégio de estar na presença desse Deus meditando nele contemplando ele. Se você é daquele tipo de crente que acorda cedo não pra orar mas pra ouvir o noticiário meio dia você assiste o noticiário à noite você assiste o noticiário três, quatro canais você vai endoidar nós temos que encher o nosso coração e a nossa mente de Deus da palavra de Deus das coisas não é que você vai ser um que é o termo que usava negacionista não não é que nós estamos sofrendo da síndrome do avestruz enfiando a cabeça diante do pire não é isso nós estamos ativos trabalhando produzindo empreendendo porque a nossa fé não está no homem em Deus vocês estão entendendo? nós fizemos esse ano um orçamento de 34 milhões pra igreja pastor um irmão não sei não se não der a gente vende tudo aqui e vai embora os crentes tentam nós temos que ir pra frente pra cima vamos ganhar mais alma pra Jesus esse ano do que o ano passado vamos plantar mais igrejas construir mais templos influenciar as novas gerações nós temos um desafio vamos pra cima vamos pra frente porque o que está conosco não é o braço de carne o que está conosco é o braço do do senhor o braço e se os céus são obras dos seus dedos o braço acho que é mais volume o braço do senhor mas a partir do versículo 6 ele vai dizer olha agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos exaltada a cabeça significa que ele vai sobressair Deus vai dar vitória pra ele e essa vitória que ele vai receber sabe o que vai se transformar oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei ao senhor salmo de areia ao senhor nós vamos chegar no final desse ano se Deus permitir 2023 e nós vamos fazer grandes cultos aqui em dezembro pra celebrar a nossa vitória as bênçãos de Deus mas Davi a partir do versículo 7 ele deixa as suas declarações pra Deus e agora ele vai abrir o coração dele diz ouve senhor a minha voz eu clamo compadece de mim responde-me será que ele teve uma crise de fé aqui não o que Davi faz aqui é que depois de fazer essas declarações todas ele começa a orar e a primeira coisa que ele pede pra Deus quando ele começa a orar senhor ouve senhor o que a minha voz Davi ele sente e eu sei que você sente muitas vezes quando a gente ora senhor vai demorar você não tem esse problema só eu que sou ansioso vai demorar me dê paciência senhor mas que seja logo seja rápido ouve senhor e você sabe que não existe ninguém ninguém no mundo nos céus debaixo da terra melhor ouvinte do que Deus ele nos ouve ele compreende o que passamos ele tem todas as coisas no controle das suas mãos ele sabe tudo sabe tudo Davi ele necessita ser aceito aceito ele diz no versículo 9 senhor não esconda senhor a tua face não rejeites com ele o teu servo tu és o meu auxílio não me recuses nem me desampares ó Deus na minha salvação quem aqui com toda a teologia com toda a fé com todo o conhecimento bíblico que você tem nunca teve um momento assim dizer o senhor não está dando bolas pra mim o senhor não está ouvindo Davi está colocando isso aqui esses sentimentos de querer ser ouvido essa sensação de não ser aceito de ser rejeitado muitas vezes passa no nosso coração e a gente tem que orar e derramar e derramar perante ele a nossa queixa colocar tudo diante dele senhor eu estou dando essa aula aqui de fé mas meu coração está temeroso como é que é o negócio mas o que eu acho lindo nesse texto é que Davi vai descrever no versículo 10 porque se meu pai e minha mãe me desampararem o senhor o que é me acolherá se os homens se aqueles que humanamente me amam mais me desampararem o senhor jamais me desamparará louvado seja Deus por isso mas ele não somente me desamparará ele vai me ensinar o caminho ele vai me guiar ele vai através da ação do teu santo espírito o espírito da verdade ele nos guiará a toda a verdade ele vai nos conduzir ele diz uma coisa no versículo 12 não me deixes à vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam falsos testemunhas e os que só respiram o que? crueldade satanás e os seus comandados eles só vêm para matar roubar e destruir mas está repreendido em nome de Jesus que isso não vai acontecer na minha vida e na sua vida esse ano porque o senhor ele nos protegerá e o salmo termina eu acho isso lindo com o testemunho de Davi e aqui ele vai dizer leia comigo por favor versículo 13 vamos lá eu creio que verei a bondade do senhor na terra dos veja eu creio que verei o que? a bondade não a maldade dos homens não a injustiça dos homens nem a mentira dos homens mas eu verei o que? a bondade do senhor irmãos mudem de foco quando Isaías entrou no templo ele entrou no templo no ano que morreu o rei Uzias mas quando ele olha ele não vê Uzias no trono Deus está no trono nós lemos aqui hoje Deus está no trono é uma questão de perspectiva perspectiva ele diz eu creio eu tenho certeza eu tenho segurança eu tenho confiança eu estou certo e seguro que verei a bondade do senhor a bondade do senhor é diária salmo 23 versículo 6 certamente a bondade do senhor hein? quando todos os dias da minha vida a bondade do senhor a misericórdia do senhor está sobre o seu povo e a terra está cheia da bondade do senhor provar e vede que o senhor é bom onde ele vai ver essa bondade do senhor não no céu ele está dizendo na terra dos viventes irmãos nós precisamos olhar hoje para a vida para a nossa família para a nossa igreja para o nosso país e ver a bondade do senhor a bondade do senhor você acorda todo dia você tem comida em casa você tem tudo você tem emprego você tem locomoção veja é bondade 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 misericórdia na minha vida na sua vida e aí ele conclui com a palavra de encorajamento vamos ler juntos versículo 14 espera pelo senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu espera pois pelo pelo senhor primeiro fé espera no senhor ou pelo senhor o sentido aqui é de esperar pacientemente confiantemente no senhor pacientemente confiantemente segundo mudar de ânimo tem de o que e o que é bom ânimo quem repetiu isso muitas vezes no seu ministério Jesus Cristo ele disse para aqueles que estavam sofrendo tem de bom ânimo tem de bom ânimo no mundo tereis aflições mas tem de o que eu venci o mundo tem de bom ânimo tá certo então substitui o mau ânimo pelo bom ânimo pelo amor de Deus e aí ele vai dizer uma coisa maravilhosa aqui fortifique-se o teu coração a ideia aqui é que não sou eu quem me fortifico mas Deus é quem fortalecerá o meu coração desde que eu deposite nele toda a minha o que esperança minha esperança deu para animar vocês ou não? se não deu faça uma oração para Deus chamar você essa noite não tem problema os tabernáculos celestiais mas você vai logo para o céu desfrutar das belezas celestiais porque enquanto ele não nos chamar vai ser pancada vai ser aflição vai ser luta mas essa luta já está ganha ela já está ganha louvado seja Deus amém 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 amém